Agora a gente vai lá para Itajaí, a Isabela Corrêa, nossa repórter, está lá e traz informações do nosso Litoral Norte. Oi Isa, muito bom dia para você, tudo bem por aí? Está linda como sempre, que lugar lindo. Vem cá, antes de me dar bom dia, eu já quero saber da roda. Estou muito curiosa para saber a sua impressão de ter passeado, uma das primeiras pessoas a passear na roda, lá em Balneário Camboriú. Que passeio lindo, né? Bom dia, Márcia, bom dia a todos que acompanham o nosso SC Noir nessa segunda-feira linda de sol aqui em Itajaí. Obrigada pelo elogio, a gente fica muito feliz já começando com um elogio desses, né? Então, sobre a roda gigante, que privilégio, nós estivemos lá na sexta-feira, fizemos o nosso link ao vivo lá da cabine. E realmente, a impressão, Márcia, é muito linda, porque quando a gente chega lá no topo, 82 metros acima do nível do mar, a gente consegue ter uma visão panorâmica da cidade, é muito lindo, tu consegue ver a cidade ali, o Pontal Norte, toda a faixa de areia ali da Praia Central, realmente é uma experiência maravilhosa. Eu não tenho medo de altura, então foi totalmente tranquilo, mas as pessoas que acompanharam a gente pela TV ficaram com um pouquinho de medo da altura. Mas olha, o passeio é lindo, são 20 minutos, realmente de uma experiência incrível, Márcia. Ah, o Cacá tá perguntando aqui, você é namorada, noiva, você viu ali o Lucas falando do pedido de casamento na roda? Você já se imaginou numa situação dessa? Foi muito romântico, não é mesmo? Quando a gente esteve lá na quinta-feira, um pouquinho, um dia antes de estar aberto ao público, a gente soube que ia ter esse pedido de casamento, e realmente, é um local muito romântico, hein? Então, já houve esse primeiro pedido na sexta-feira, e fica a dica para os românticos que estão nos acompanhando, realmente, é uma ótima dica para fazer um convite de casamento, porque com aquela visão, Márcia, quem é que tem coragem de dizer não, não é mesmo? Ah, viu? Gostei da resposta da Isabela. Quem é que tem coragem de dizer não? Legal, Isabela. Agora, vem cá, vamos falar sobre o outro assunto. Teve festa em Porto Belo com muita aglomeração, tem vídeo registrando isso? Isso mesmo, Márcia. A gente estava falando agora da Roda Gigante, que tem toda a preocupação em manter um turismo consciente, lembrando que a gente está em pandemia, e em contrapartida, nós falamos agora, então, de Porto Belo, um beat club que abriu normalmente, nesse final de semana, foi registrado aglomeração com festa nesse sábado, e as pessoas não estavam, obviamente, respeitando o distanciamento social e nem fazendo uso de máscaras. Esse vídeo está circulando pelas redes sociais e nós entramos em contato com a polícia militar. Eles não souberam dizer se receberam denúncias de aglomeração sobre essa festa. Vale lembrar que as festas em todo o território catarinense seguem suspensas desde o início da pandemia, e com o novo decreto do governo do estado, está restrita a circulação de pessoas pelas ruas, depois da meia-noite até às 5 horas da manhã. Esse fato é registrado, infelizmente, quando o nosso estado já registra mais de 427 mil casos confirmados de coronavírus, e após mais de 4 mil pessoas morrerem pela doença. Realmente, ver um vídeo desse, né, Márcia, numa segunda-feira, dá um desânimo, porque parece que as pessoas não estão levando a sério a pandemia, um assunto que é tão sério. Com certeza, Isabela. Belo alerta, a gente está falando sobre isso aqui, cada um tem que fazer a sua parte, não adianta a gente ficar em casa reclamando, pedindo que o governo providencie a vacina, faça o plano de imunização, se a gente ver esse tipo de cena. A vida tem que continuar, gente. Os beat clubs têm que funcionar, os restaurantes têm que funcionar, o hotel tem que funcionar, mas tudo com equilíbrio, porque a gente está diante de uma situação muito grave, que é essa doença. Não dá para negar, ele existe, está aí. Infelizmente, o número de mortes aumenta a cada dia e o nosso estado está, sim, numa situação preocupante. Isa, obrigada pela sua primeira participação. A gente volta com você ainda hoje.